Bom, e o maior evento do agronegócio do Acre agita a região. Depois de dois anos suspensa em função da pandemia, a Expo Acre volta com muita tecnologia. A expectativa é movimentar 100 milhões de reais durante nove dias de evento. A tecnologia de ponta encantou os pecuaristas. Um drone gigante sobrevoou a exposição e deu uma pequena amostra de como fazer um mapeamento e pulverização das lavouras. Além disso, ele tem capacidade de levar 40 quilos de sementes para pastagem. O espaço Sebrae, mas por aqui a inovação não é só high-tech. Um micro-organismo encontrado na floresta amazônica pode reduzir a decomposição do plástico de 200 para apenas um ano. Piscicultura, frutas geneticamente modificadas e telhas de fibra ou cimento são as novidades do setor da agricultura. A Expo Acre é a grande vitrine de tudo que se produz, tudo que se faz, tudo que o Sebrae tem junto com o governo do Estado nos atrativos voltados aos pequenos negócios, seja no agronegócio, seja na indústria, seja no comércio, seja no turismo. Aqui, no galpão do Sebrae, na Expo Acre, a gente tem um pouco desse gostinho, como, por exemplo, o óculos de realidade virtual, onde você consegue ter uma imersão do passeio que é uma viagem pelo ponto mais oeste do território brasileiro, o Parque Nacional da Serra Divisor, onde o Sebrae, junto com o governo do Estado, o Banco da Amazônia, a Secretaria de Empreendedorismo e Turismo, a Marinha do Brasil, o Exército, o CMBio, exercem o turismo de base comunitária, o turismo de experiências, os festivais indígenas. Então, é uma oportunidade da pessoa que nunca teve a oportunidade de visitar lá, Cruzeiro do Sul, poder ver isso na realidade virtual. Além disso, a gente tem aqui as principais soluções do Sebrae, Sebrae Tech, Brasil Mais, Educação Empreendedora, o Inova Amazônia, com as empresas que são beneficiadas por essas soluções do Sebrae. É uma forma de divulgar essas empresas, mas também de outras pequenas empresas, verem o impacto que o Sebrae fez com a sua intervenção tecnológica nesse negócio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí